Você está procurando um Citroën minivan C8? Nunca ouviu falar da C8? É uma minivan enorme, afinal de contas. Vale a pena ter? Não vale? Manutenção é cara? São tantas dúvidas, não é? Mas fica comigo até o final desse vídeo, vou falar de dados técnicos, super importante dados técnicos, que eu vou falar dessa transmissão desse motor, vou falar de valores de peças, se encontra fácil ou não, vou falar um pouco de mão de obra, vou te ajudar a tomar um norte. Fica comigo, meu nome é Alex Moreno e você está em mais um Qual é o Custo? Para começar de pé direito, quero dizer para vocês que toda semana, dois, fazemos dois vídeos, dois carros diferentes aí toda semana, oito por mês. Auxiliando você nessa missão de escolher um carro, aquele carro que cabe no seu bolso, que a manutenção é condizente a quanto você ganha, para você não ter surpresas. Se você quer comprar um carro, compra com razão, não com emoção. A emoção ela te leva para um buraco. Eu tenho oficina mecânica há 25 anos e eu canso de ver pessoas que compraram um carro com a emoção e aí no final dos contas, na hora da manutenção, recebe ali aquela grande surpresa. Então, ó, emoção te leva para o buraco. Carro de hoje, então, C8. Quem pediu esse carro, ó, na verdade esse carro, esse vídeo foi um vídeo patrocinado, quando você tem muita pressa aí, nós fazemos vídeos patrocinados, a gente cobra uma taxa e eu faço o vídeo para você assim, ó, num piscar de dedos, de olhos, não, estalar de dedos, piscar de olhos, é, isso. E aí, bem rapidinho, e quem pediu esse daqui, então, quem patrocinou esse vídeo foi um gaúcho. Ele não quis falar, falou assim, ó, não fala meu nome não, só manda um abraço aí para o gaúcho. Então, grande gaúcho, um abraço para você e obrigado aí por patrocinar e ajudar o desempenho do canal. Você, ó, quer ser patrocinador do nosso canal, tem a opção aí embaixo para ajudar o canal a sempre levar o melhor de conteúdo todos os meses. Ó, vamos fazer um tour rapidinho aqui, você que não conhece, vamos olhar umas fotos. Miniva, lembra muito? Ah, Windstar da Ford, eu que tive uma, e não é da época de vocês, eu tive uma 95. E aí, nossa, a aguinha gelada é bom, né? E é uma minivan grande, enorme, quatro portas, ó, interior dela, simples para época, você tem que pensar aqui. Esse carro 2004, então, assim, a tecnologia naquela época, os multimídias, aquelas coisas bem legais, assim, são novas, são dos últimos 10 anos, então ele não, ainda não tem. Mas, olha que legal esse consolezinho, é, aonde vai a troca de marcha ali, bem bacana, né, onde fica a alavanca. E olha só a quantidade de bancos, sete lugares. E os bancos lindos, ela é muito confortável. É uma van importada, feita para o mercado europeu, que é um mercado exigente. Então, é uma Citroën C8 2.0, 16 válvulas. Valor de mercado, 20 conto. Varia aí, tem umas de 15, mas em estado mais deplorável. O valor de FIPE, 18,540. Teve uma desvalorização, ó. Todo quanto é carro valorizou, não valorizou? Mas esse desvalorizou, 1%. É muito pouco, mas teve uma desvalorização. A maioria dos carros aí estão com média de 20. Tem carro com 47% de valorização no último ano. Essa daí desvalorizar, você vê que realmente existe uma perda gigantesca. Imagina nos tempos de sem ágil, o quanto esse preço não vai lá para baixo. IPVA, 740 reais aqui no estado de São Paulo. Combustível e gasolina. Seguro, esquece, indisponível. 4 cilindros. Esse motor é o EW10J4. Esse motor, ó, saiu num monte de carro. De 206 até o C8, C4, C5, 806 que não tem no Brasil, 807 que não tem no Brasil. Ó, uma infinidade de carros saiu esse motor 4 cilindros. Ele entrega para você 138 cavalos. Tem umas literaturas que falam 135, outras 136. Bom, no meu manual técnico mostra 138 cavalos a 6.000 RPM, ao torque máximo. Tração dianteira, câmbio automático de 4 marchas. Que câmbio que é esse? AL4. Ó, o câmbio AL4. Eu tenho um carro na firma que nós usamos até hoje, tem 200 mil quilômetros, câmbio AL4. O câmbio é ruim. Cada 50 mil eu troco as duas solenoides de pressão, porque elas dão pau direto e elas são uma das grandes responsáveis por esse câmbio da problema. Troco o óleo, cada 40 mil sai caro para manter a manutenção desse carro, no caso de câmbio. E para fazer esse câmbio aí, hoje, em torno de uns 15 mil reais. As peças subiram assustadoramente. Deixa muito a desejar, esse câmbio saiu, acho que ficou uns 10 anos no mercado esse câmbio. Se você sabe essa informação, deixa aí nos comentários. Aproveitando, você que tem uma van dessa, deixa aí se você tem alegrias ou tristezas com ela na hora da manutenção. Discos ventilados na frente, discos sólidos na traseira, direção hidráulica, pneus, 215,65,15. Ela pesa 1.675 quilos, bem pesada. O porta-malas se divide em dois momentos. Um momento onde tem os sete bancos levantados, aí você tem um porta-malas de 225 litros. Quando você está com cinco bancos, os dois lá atrás estão abaixados, você aumenta isso para 450. Você vê, é uma van grande, mas não tem lá um mega porta-malas, 450 litros. O tanque de combustível tem... não. É inacreditavelmente 80 litros tem o tanque de combustível. Agora, a pergunta é, será que o consumo é alto? Bom, a velocidade máxima desse carro é 180 km por hora. Ele usa gasolina. Então, você vai rodar na cidade 6.6 km com 1 litro. Gastão pra caramba! E na estrada 9.6. Você tem uma? Conta pra gente aí se realmente é essa a informação. Ela é verdadeira ou não. Bom, se você encher o tanque, quanto que você vai rodar? 528 km na cidade, 768 km na estrada. Vai rodar muito porque o tanque é um caminhão-pipa. É uma daquelas caixas d'água gigantes, entendeu? 80 litros. É demais. Ó, vamos falar de mão de obra rapidinho? Mão de obra desse carro não é cara. É normal. É a mesma mão de obra que você vai ter num Picasso. Mesma mão de obra que você vai ter num C4, num C5, entendeu? Sem novidades. Os probleminhas desse motor são probleminhas lá, os crônicos dele, que é os vazamentinhos de tampa de válvula. Você vai ter tucho que fica batendo isso, é crônico desse carro. Você tem outro problema que é na polia variável, também é crônico. Enfim, mas é um bom motor. Se você fizer manutenção direitinho, é um motor que dura demais. Você vê o nosso da oficina tem 200 mil e tá filé ainda. Baixa um pouquinho de óleo, já tem essas coisas? Tem. Mas o carro tá lá rodando ainda firme e forte. Usa correia dentada. Vou falar pra vocês já já o valor de correia dentada. Vamos falar de peças? Afinal de contas, essa é a grande questão. A manutenção é cara, não é cara? Agora, se você quer saber mais desse carro, depois no final a gente vai falar pra você que posição do ranking ele ficou. Todos os carros que nós fazemos vídeos aqui, nós colocamos um ranking por categoria, ranking de manutenção. Se a manutenção é cara, começa por barato lá, tá? Primeiro lugar é as baratas. Barata ou se ela é cara. Todos os carros que nós fazemos vídeos, a gente coloca os mesmos itens, as mesmas peças. Somos justos com todos os carros pra dar aí um ranking bem preciso. Além disso, os rankings, se você a hora que entrar no nosso ranking, você vai ver duas colunas. A primeira coluna é do dia que eu fiz o vídeo. A segunda coluna, ela é do dólar atualizado. Se o dólar sobe, se o dólar desce, ali vai tendo variação naquela coluna. Pra você ter uma ideia dos dias de hoje, como é que tá o valor de peças. Bom, pastilha de freio dianteira, primeiro item da lista, R$ 280, fácil de achar, tranquilo. Tanto dianteira quanto traseira. A traseira é R$ 188. Disco de freio dianteiro, R$ 473. O par, também tranquilo. Mão de obra não é cara pra trocar. Disco de freio traseiro, R$ 369. O par também, o preço bom pro carro que é e ano. E a pouca quantidade que tem no mercado, não é difícil de achar, tá bom? Disco de freio tá tranquilo, pastilha tranquilo. Filtro de ar, R$ 58. Combustível, R$ 23. Cabine, R$ 38. Óleo, R$ 24. Todos você encontra fácil e o preço, baratinho. Você tem assim, tranquilo, sem surpresas. Rolamento de roda, cada um também barato, R$ 274. E isso dianteiro. Já o traseiro, R$ 394. Custa um pouquinho, mas não é impagável. Velas, R$ 71. O jogo, muito barato. Amortecedores. Os dianteiros são fáceis de achar. Os traseiros são quase que impossíveis. Muito difícil. Você olha o estoque hoje, amanhã o cara já não tem. Tem que esperar a importação de 30 dias, 45 dias. Valor, R$ 1.974. O valor é caro, não é baratinho. E a dificuldade de achar o traseiro é isso aí. Pensa bem, carro compra com razão. Lembra, lembra? Bico injetor, barato, R$ 218. Correia de acessórios. É a correia do alternador. É a correia da bomba d'água. É a correia do ar-condicionado. Da direção hidráulica. É uma correia, peça-chave no carro. Você comprou o carro. Troca. Válvula termostática. Não importa se trocaram ou não trocaram. Você não sabe. Coloca lá, válvula termostática nova. Coloca uma correia nova. Troca todos os fluidos. Começa uma nova história de manutenção do jeitinho que você gosta. Entendeu? Com peça boa. Não se preocupa em... Ah, eu preciso economizar. Não. Você precisa colocar uma coisa boa porque você colocou o teu dinheiro, a tua grana nesse carro. Então você quer que ele continue aí andando bem pela frente. Bubina, R$ 465. E o kit correia dental, R$ 350. Olha, valor de peças, razoável. Razoável. O valor total dessa manutenção ficou em R$ 5.178. Nós temos hoje no nosso ranking 14 minivans. E a Citroën C8 ficou em oitavo lugar. É, oitavo lugar. Não está ruim. Então compara preços. Olha, não é um carro que você vai achar peças com facilidade, infelizmente. Eu acho que se você vê uma muito inteira, muito impecável, de repente vale a pena o risco. Do contrário, vai para outro sonho, procura outra minivan. Minivans que tenham aí mais peças no mercado, que você vai ter a chance de não se aborrecer e comprar carro com razão, ó, com razão. Esse cliente que patrocinou esse vídeo procurou várias. Aliás, ele acabou desistindo da compra, porque todas que ele viu. Ele contratou até um desses car hunters, que é os procuradores de carro, né? Pagou o cara do sul para vir para São Paulo. Ele veio ver várias aqui. E olha, decepção total. Nós tínhamos preparado para fazer uma avaliação pré-compra. E isso é importante. Antes de comprar o carro, tem que fazer uma avaliação pré-compra. Leva no mecânico para ele fazer uma análise verdadeira de qual que é a situação daquele carro. Ó, espero assim... Eu sei que, de repente, as minhas palavras não são das mais animadoras e os números também não. A dificuldade de peças também não. O câmbio não é dos melhores, entendeu? Então, tem muitos aspectos aí que estão sugerindo a você razão. Pensa bem nas informações que eu passei para você. Qual é a decisão que você vai tomar se compra ou não compra esse carro. Se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, é claro, deixa o seu joinha. Clica lá no sininho. Compartilha com os seus amigos. Vovó, pai, mãe, tia, tio, vizinho. Todo mundo está procurando carro, não está? Quem está procurando? Então, esse é um canal onde vai auxiliar as pessoas. Você quer pedir vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários qual que é o vídeo que você quer. E aí eu mando para você como é que você preenche uma fichinha e tal. Suave. Pede aí que eu te auxilio. E você quer saber mais informações? Portimus.com.br. Lá tem o ranking. Muita informação, muito carro para você decidir com razão, sem emoção. Portimus Mecânica Automotiva. Qual é o custo para você? Tchau, tchau. Tchau, tchau.